Está faltando menos de um mês para a Copa do Mundo. Você aí de casa, está animado para torcer para o Brasil? Ziu, ziu, ziu! Será que o tão sonhado Hexa vem ou não? Vários torcedores que estão animados com o evento já começaram a enfeitar as ruas em todo o país. Apesar do colorido e alegria que a época proporciona, a CEMIG faz um alerta importante para a população. É proibido instalar objetos e itens de decoração em postes e outros componentes da rede elétrica, incluindo os padrões de energia das casas. Afinal, afinal de contas, o risco de acidência é muito grande. O João José Magalhães Soares, gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, traz detalhes para a gente. Vamos ver, balança aí. Com a Copa do Mundo, todos nós queremos enfeitar as nossas casas, as nossas ruas de verde e amarelo para comemorar que venha o Hexa. Mas são necessários alguns cuidados muito importantes. O primeiro deles é nunca, nunca se deve usar as estruturas da CEMIG para qualquer tipo de enfeite. Coloca faixas, banderolas, porque isso não é autorizado nem pela ANEEL e nenhuma concessionária pode permitir que seja instalado adereços. E por que isso não é possível? As pessoas podem sofrer um choque elétrico, podem sofrer uma queda também, tendo acidentes graves, seja por queimaduras, pelo choque elétrico ou até mesmo pela queda. E esses cuidados também valem para os pontaletes. São aqueles postes que recebem a fiação da rede da CEMIG e chegam na casa das pessoas. Ali também existe o risco de choque elétrico, risco de queda também. E quando forem colocar bandeiras nas casas, normalmente com aqueles mastros maiores, a preocupação que tem que ter é que se o mastro da bandeira projetar a uma distância menor do que um metro e meio da rede da CEMIG, ele não pode ser instalado. Isso porque se ele cair, ele pode causar uma interrupção de energia elétrica. Se ele ficar pendurado na rede da CEMIG e a pessoa tentar tirar, ela pode sofrer um choque elétrico também. Então sempre quando vocês forem colocar qualquer tipo de adereço para enfeitar, para a Copa do Mundo, sempre a preocupação, longe da rede elétrica da CEMIG, nunca usando instalações da CEMIG e com todo o cuidado para que a comemoração seja a melhor possível e que venha o Hexa para todos nós do Brasil.